Nem só de trabalho vive o advogado, e aqui a Subsessão de Santos, ela tem vários convênios e parcerias, e hoje eu vou ter o privilégio de conversar com o Marcelo Oliveira, que é presidente do Clube dos Ingleses, aqui o tradicional Clube dos Ingleses. Marcelo, obrigado pela presença. É um prazer, é um prazer estar aqui com vocês. Marcelo, essa nossa festa junina já é um sucesso, ela já está, pelo menos a parceria com a OAB, na segunda edição, mas a OAB sempre fez festa junina lá nos ingleses e tudo mais, e o Clube dos Ingleses é um dos clubes mais queridos aqui da nossa região. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, primeiro, da parceria entre os advogados e o Clube dos Ingleses e também da festa. Claro, bom, é um prazer estar com vocês aqui no programa, para o Clube dos Ingleses é importantíssima essa parceria, o Clube dos Ingleses é tradicionalmente um clube de 134 anos, e com o passar do tempo ele foi se adequando às novas necessidades da população, é um clube idoso, mas se tornando jovem com as suas festas. E através do Dr. Joaquim Fernandes, que é nosso diretor jurídico no Clube dos Ingleses, juntamente com o Rafael, nós formatamos essa parceria importantíssima para o clube e, acredito, também para a OAB, garantindo para a ordem, para os advogados, a possibilidade de frequentar um clube importante em Santos. É um clube extremamente familiar, são seis quadras de tênis, um campo de futebol que é cobiçado por todos aqui em Santos. Então, assim, eu vejo como importantíssima essa parceria entre a OAB e o Clube dos Ingleses. É um clube que, intrinsecamente, está ligado ao Santista e à Advocacia. O Clube dos Ingleses, o campo do Clube dos Ingleses é famoso e médicos e advogados se enfrentavam durante a década de 40, a década de 50. Era o palco, era o Clube dos Ingleses. E tantos advogados que frequentaram lá e de todas as profissões, é um clube querido para o Santista e é engraçado porque ele está lá há tanto tempo, mas sempre uma novidade entrar nos ingleses. É um clube muito charmoso, né? E aí, essa festa junina é uma semana, duas semanas, como que é? Bom, historicamente, o Clube dos Ingleses sempre foi tradicionalíssimo na formatação das suas festas. Baile tropical, festa tropical, jantares de Natal, de Réveillon e assim por diante. E a nossa festa junina, até três anos atrás, ela era uma festa junina muito tradicional, mas exclusiva para sócios e convidados. Com o término da pandemia, qual foi a ideia nossa? Eu era diretor social, ainda não era presidente do clube. A ideia foi, vamos tentar fazer uma festa onde nós possamos trazer as escolas para dentro do clube e assim engrandecer a festa. Bom, foi um sucesso. A festa de 2022, nós colocamos 7 mil pessoas dentro do clube. A festa do ano passado, de 2023, próximo a 10 mil pessoas. E esse ano, a expectativa são 15 mil pessoas. Nove escolas participando, vários patrocinadores, inclusive a OAB como nosso parceiro novamente da festa. Dois finais de semana, 14, 15, 16, 21, 22 e 23 de junho. Várias atrações musicais, atendendo todos os gostos. O rock and roll muito forte, que foi uma grande sacada que nós tivemos na festa. Várias bandas de santos, tradicionalíssimas. De novo, samba, enfim, voltando para alegrar o pessoal. O grupo feitiço, que é muito conhecido aqui em Santos. No rock and roll, o bando, o four sticks. Enfim, acreditamos que vai ser novamente uma grande festa. Faltam duas semanas para a festa. Entramos aí nos preparativos finais. A montagem começa em uma semana mais ou menos da festa. Enfim, expectativa. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Tanto o santista e o advogado santista adoram festas. E as festas do Clube dos Ingleses, como eu falei, o Clube dos Ingleses é um clube muito charmoso. Então sempre bem amparado, sempre tem ali uma novidade. E toda vez que eu fui a uma festa lá, eu sempre me diverti bastante, porque realmente é um clube que está no coração da cidade. Engraçado, quando você vê o Clube dos Ingleses, é o único solitário que tem para cá. Os outros sempre sentiam o tênis também, que é no meio do caminho. O resto, os outros da ponta da praia. É difícil, né? Hoje, é importante falar. O Clube dos Ingleses é um clube extremamente saudável financeiramente. Isso ocorreu, essa segurança financeira ocorreu após a junção com o Caixara. Isso foi há 10 anos, 11 anos atrás, agora estamos completando 11 anos da junção. O que foi importantíssimo para o Clube dos Ingleses, que vinha, como todos os clubes, não é mistério, passando por situação financeira trágica. O Clube dos Ingleses estava perto de fechar as portas há 11 anos atrás. E aí, a junção com o Caixara reergueu o clube e tornou o clube extremamente saudável financeiramente. Como ocorreu também com os clubes da ponta da praia, né? Saldanha, Vasco da Gama, após a venda de parte do terreno. O Internacional, que é um clube fortíssimo na parte de esporte. Então, ele consegue se manter com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes e atividades correlatas. Então, eu vejo que hoje esses clubes realmente se mantêm aí tradicionalmente em Santos e é importantíssimo, né? É até algo bem curioso que você colocou, porque isso se deve de gestão. Porque se você tiver uma gestão errada, você não sobrevive. E se você imaginar, Santos é uma cidade grande, é uma cidade de porte média. É até um milagre. Santos não sobe, não desce, tem ali seus 450 mil habitantes desde que eu nasci. Então, a cidade é pequena, se você imaginar. E tem clubes. E esses clubes movimentaram. E hoje, com esses apartamentos que tem clubes dentro, as pessoas preferem ficar do que se ficar sócios do clube. Então, é muito difícil, é uma ginástica. Você manter clubes que têm uma dimensão também territorial, ali se falasse, como os ingleses, é muito grande. É funcionário, é imposto, é isso, é aquilo. É só com uma gestão boa mesmo. Nós estamos já há algum tempo com gestões importantes no clube. Passando pelo Edmond, depois o presidente Taveira. Então, assim, são gestões que realmente procuraram cuidar do lado financeiro do clube. O pós-pandemia, para nós, foi importantíssimo, porque nós conseguimos trazer de volta a família para o clube durante o dia, para frequentar a piscina, enfim, quadras de tênis, campo de futebol. Esse é o trabalho, né? Trazer realmente a família para o clube. E o que você falou é importantíssimo, brigar com os condomínios, né? Hoje você vê condomínio com sauna, campo, quadras de tênis, enfim. Todo atrativo que o clube tem, o condomínio tem. Então, realmente, não é fácil. Mas a gente tem conseguido aí brincar um pouco com isso. Que bom. Olha, eu conversei com o Marcelo Oliveira, que é presidente do Clube dos Ingleses. Não deixe de irem à festa junina, seja você advogado, médico, corretor, qualquer pessoa que está em qualquer atividade, qualquer pessoa que tenha vontade de ir à sua festa junina, porque realmente é muito boa e ela está cada vez mais solidificando no calendário da cidade a festa junina dos ingleses. Então, é um convite aí que está estendido a todos que estão assistindo, não só advogado. Aliás, os advogados, menos vem o programa, é mais do pessoal mesmo que está em casa, assiste o programa. Então, não deixe de ir frequentar, ir à festa junina e ficar sócio do Clube dos Ingleses, por que não, né? É isso aí. Muito obrigado mais uma vez pela participação. O Clube dos Ingleses está de portas abertas para a ordem, conforme o nosso acordo. Enfim, esperamos todos lá, 14, 15, 16, 21, 22 e 23. Tá, você vai lá. Obrigado.